Mergulhão, se liga só nesse vídeo, que doideira. Após a captura, o mergulhão tava ali tentando, né, dominar o peixe, mas é o peixe pra poder tentar fugir dele, pra nadar em volta dele, mergulhão. E se liga só no que que rola no pescoço desse mergulhão. Aí você tem que tomar muito cuidado, mergulhão, nessa hora aqui de dominar o peixe, com todo aquele cabo que a gente efetou o disparo nele, solto na água. Aí você tem que tomar esse cuidado, por quê? Porque nesse momento aqui, se o peixe ele nada pro fundo, esse cabo aqui, ele ia enrolar no pescoço desse mergulhão e ia acontecer um acidente muito grave. Então toma muito cuidado na hora de segurar o peixe, já pega ali, tira todo o cabo de perto de você, pra quando você for segurar o peixe, não ficar embolando em você, embolando ali no seu snorke, na tua máscara e no teu pescoço, igual aconteceu com esse mergulhão aqui. E durante sua pescaria, meu, já aconteceu algo parecido? Você acertar o peixe e embolar em você, embolar na tua perna, na nadadeira ou na arma, já aconteceu alguma coisa assim com você também? E mergulhão, pra você que quer trocar de roupa e quer iniciar 2024 com uma roupa zerada, se liga só. A gente ainda tem número disponível e se você quiser é só comentar aqui embaixo, eu quero clicar no botão da mensagem que você vai cair lá no nosso WhatsApp.